A Câmara Municipal de Duque de Caxias, através do vereador Alex da Juliana do Táxi, homenageou os profissionais da enfermagem, oferecendo moções de aplausos em cerimônia no plenário Wilson Campos Macedo. É importante destacar que esse evento, essa entrega dessa moção, esse reconhecimento vem num momento muito oportuno, haja vista o brilhante trabalho e eles vêm realizando aqui no município. É um grande esforço que a pessoa está se dando para outra vida, que a pessoa está se arriscando a sua vida. Isso a gente sabe respeitar, a gente sabe valorizar. Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo não fiquei surpresa, porque anteriormente já havíamos sido homenageados aqui nesta casa pela irmã do vereador Alex, pela vereadora Juliana do Táxi. Então, somos sempre lembrados por eles, ainda mais agora, nesse momento de pandemia. A gente sabe que a enfermagem se destacou na pandemia, mas não só na pandemia, em todos os outros momentos a enfermagem está aí. O vereador Alex da Juliana pediu apoio das autoridades federais em favor do PL que está tramitando em Brasília, que visa melhorias para a categoria em questão. Eu quero pedir muita ajuda do nosso deputado federal, dos nossos senadores, para que nos ajude a botar um piso que realmente venha de anseio a que eles precisam, de valor. Então, a gente está na luta, está vibrando aí para que dê certo a PL 2564 e a gente vai continuar trabalhando e com amor, com dedicação, com tudo que a gente sabe fazer. Obrigada. 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 Obrigada.